A CIDADE NO BRASIL Quadrilha rima com Festa Junina, que rima com São João. Segundo os historiadores, o termo Festa Junina nasceu da devoção ao santo. Estudos mostram que as festas com quadrilhas e danças pra lá de animadas surgiram na Europa, mas ganharam destaque mesmo aqui no Brasil. Todos os anos e em todas as regiões do país, milhares de pessoas se reúnem para dançar o gingado caipira. Foi o precursor de Jesus, aquele que anunciou o Messias e apresentou o Messias ao mundo. A devoção a São João Batista é muito grande. Onde especialmente há uma igreja de São João, lá o Fiei tem muita devoção. O que está no nosso coração, todos os dias. E em comemoração ao santo, a igreja de São João ganha o encanto das crianças, que com alegria ensaiam para mais um arraial. A gente vai apresentar uma música para o dia do São João. Essa que você estava ensaiando agora? É. Ensaia sempre? Aham, todos os dias. Todos os dias? Aham, até o dia para ensaiar. É um amor muito grande, porque São João mudou a nossa família. Todos nós que servimos aqui, nós servimos e servimos com a nossa família. Então, cada um vem com a esposa, o esposo, os filhos, todos os parentes. E toda a comunidade, ela serve como uma família. Seja pela animação das quadrilhas, pelo gingado caipira misturado à beleza cabocla. Seja pelas curas e milagres concedidos. São João Batista é um dos mais venerados dentro da igreja católica. Sua história, sempre narrada pela Bíblia como exemplar, prende a atenção dos fiéis espalhados por todo este Brasil.